E a gente vai começar falando desse tal de novo normal, né gente? Porque, olha, até os ensaios fotográficos tiveram que mudar. Você já parou pra pensar nisso, né? Não dá mais. Agora eles são feitos à distância. Mas como é que é que isso funciona, gente? Por isso, eu conversei com a Natália, que é fotógrafa, e o Alexandre, que é modelo, pra contar como é que é esse novo ensaio. Oi, Natália, tudo bem com você? Tudo bem, Mira, e você? Tudo bom também, né? Tirando essa distância aqui, né? Queria você sentadinha aqui no sofá, batendo papo comigo. Não, já tô com saudade de ir ali já. Espero que daqui a pouco volte, né, tudo isso. Bom, Nat, todo mundo se reinventando. Eu sei que o mundo da fotografia não ficou de fora disso. E eu sei que você tem uma grande novidade aí pra contar pra gente, né? Bem, eu acho que assim, né, num momento de crise, a gente tem que se reinventar, né, Mira? Não tem jeito. Claro. E a fotografia foi como você disse, não ficou de fora. Agora a gente tá rolando aí os ensaios online, totalmente online, de forma bem segura, né? Então, eu fico na minha casa, fotografo uma pessoa da casa dela, e é tudo via FaceTime, né? Tá. Nossa, mas me explica direito, como que a gente consegue fazer isso, assim? Qual é a maior dificuldade, porque daí você conecta aí, eu conecto aqui, e você me fotografa através do computador, é isso? É, através, ou do celular, ou do computador, enfim, depende, né? Por exemplo, tem pessoas que tem um tipo de celular e aí não adapta o programa, então a gente tem que adaptar o programa. Mas é tudo feito pelo celular mesmo, né? E a grande dificuldade, na verdade, é a conexão, né? Porque aí a gente vai ter uma boa conexão e uma boa iluminação, né? Porque foto sem iluminação não é nada. Tá, e você acha que... E como é que você vai direcionando essa pessoa? Você vai falando, por exemplo, eu tô aqui numa pose, vai, faz conta que eu vou ser fotografada, aí você vai me direcionando, ai, Mira, dobra o braço, estica a perna, levanta a cabeça. Isso, na verdade, o ensaio online é bem essa questão da direção de fotografia, né? Então a gente tem que a pessoa colocar o celular no tripé, né? Tá. E a gente vai se ligando, olha, põe a altura do tripé mais pra baixo, ó, faz assim. Então o ensaio online é totalmente uma direção de fotografia, né? Entendi. E é legal, porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer uma foto sozinha e tudo mais. Quando a gente faz com um fotógrafo que vai fazer essa direção de fotografia, então a pessoa acaba treinando, né? Já começa já, nossa, olha que legal, assim ainda funciona, assim não funciona, né? Olha, e tá sendo feito tudo dentro de casa, né? Porque ninguém pode sair agora. E aí, como é que é a escolha do ambiente? Ah, vou fazer na cozinha, vou fazer uma coisa descontraída, vou fazer no quarto, uma coisa mais romântica? É, na verdade, a gente conversa sempre com a pessoa que vai ser fotografada, no caso, eu fotografei o Alê, né? Como vocês podem ver aí nas imagens que vocês vão passar aí. A gente resolveu fazer, a gente conversou, né? Pensou, fez um briefing do ensaio e aí ele tirou foto dos looks e eu falei, ó, vamos fazer então no seu quarto uma pegada um pouco mais sexy, né? Sim. Então foi aí que a gente começou a brincar e depois a gente acabou brincando de uma forma mais, é, mude quarentena, até que depois ele fez até umas coisas com chiques, uma coisa assim, sabe? Aham. É, com medo, então ficou bem legal, assim, bem com essa característica de quarentena que a gente tem que ficar em casa e aproveitar e se divertir da forma que dá, né, Almira? Entendi, tá certíssima. E você acha que essa moda vai pegar depois que a quarentena passar, depois que a gente puder tirar as fotos presenciais? Eu acho que um não substitui o outro, né? Eu acho que mesmo que, eu acredito que pegue, né? Porque a oportunidade é uma experiência ali com aquele fotógrafo que às vezes nem sempre está disponível para ir até você ou fica muito caro, então eu acredito que esse mercado sim pode crescer, né? Eu acho que vai ser bem legal. Inclusive, vem até, tem fotógrafos de Belo Horizonte, São Paulo, que estão fotografando campanhas, né, para marcas via online. Tá, e a questão da qualidade, Natália? Porque a gente procura um fotógrafo muito pensando nisso, né? É, é o que eu falo, um não substitui o outro, né, porque a qualidade da câmera profissional a gente sabe que é indiscutível, né? O celular, inclusive, ele tem uma qualidade muito boa, mas não substitui, né? Então, assim, ter a qualidade da conexão é muito importante, né? E aí é uma coisa mais artística, né? Então, assim, é um trabalho diferenciado, não é uma questão, assim, que a gente pode considerar que vai ser só isso agora, né? Tá, entendi. É como se fosse um produto novo, vamos colocar assim. Tá certo, tá certo. E é um produto que existe agora. Quem fizer essas fotos agora, durante a pandemia, vai ter um registro para sempre, né, de que fez, nesse momento difícil, algo novo para registrar e para depois contar lá para os netinhos, né, lá na frente. Natália, quero te agradecer e também te falar parabéns, viu, por você ter aí realmente reinventado, né, se reinventado, continuado a trabalhar e fazendo as fotos da melhor maneira possível, né, para os dois lados. Parabéns, viu? Sim, obrigada, Miriam. Eu que agradeço de novo pelo convite. É sempre uma honra estar aqui, viu? Valeu, um beijo grande. Um beijo distante, né? Isso aí, tá aqui no coração. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tudo começou quando eu vi uma galera fazendo esse tipo de ensaio, fotógrafos, influenciadores, e aí eu pensei, por que não começar a fazer o nosso aqui, já que o mundo inteiro está fazendo? Convidei a Nath, que é uma pessoa da qual eu confio bastante, gosto bastante, conheço o trabalho dela, acho que ela tem um olhar único, e no mesmo momento ela aceitou. E aí a gente fez a escolha dos looks, né, que a gente usar nas produções, e foi muito, muito bacana. Um ponto positivo para isso, é eu estar em casa, gente. Então, se você está na sua casa, fazendo esse tipo de ensaio, é muito mais confortável. O ponto negativo é a posição da câmera, porque você nunca sabe onde você está. Porque a câmera fica super afastada de você. Quando você está no estúdio, você para, e o fotógrafo está ali produzindo. E isso não depende agora só, quando a gente faz essa linha FaceTime, não depende só do fotógrafo, entendeu? Depende muito da minha posição, a posição que vai ficar o meu celular. Então, a gente teve que várias vezes pausar o ensaio para poder mudar, muda a câmera daqui, muda a câmera de lá. Então, é só isso. Mas a experiência foi incrível. Eu nunca achei que houvesse a possibilidade de ser fotografado dessa forma, né, na minha casa, no meu canto. E como a maioria das pessoas se reinventaram, nós também precisamos se reinventar. E aí os resultados estão aí para vocês olharem como ficou bacana. Eu gostei bastante, tanto é que a gente já está combinando outros ensaios. Me senti muito confortável, literalmente, em casa. A Nath me deixou muito confortável. É totalmente diferente, porque quando a gente vai fotografar em estúdio, as pessoas estão ali te avaliando, as pessoas te olham a forma que você está fazendo. E dessa forma foi totalmente diferente, né? Eu estava em casa, me senti extremamente confortável. Foi muito legal. Muito legal, não é? Vocês viram só? E o resultado continua sendo incrível. Então, um beijo para vocês dois que gravaram para a gente aí e mostraram um pouquinho dos bastidores, né, desse ensaio que todo mundo tem tanta curiosidade. Tchau.